Você que estava acompanhando o NTV Sports, continue com a gente porque no NTV News desta segunda-feira você confere os detalhes da morte do suspeito de 22 anos de idade, suspeito de tentar furtar veículo no Fórum de Patos de Minas. Depois de perseguição policial, homem é preso com 16 tabletes de maconha em Patos de Minas. Polícia Militar de Meio Ambiente inicia operação para prevenção e ações rápidas de combate a incêndios florestais. Alto Paranaíba e Noroeste em alerta para a baixa umidade do ar. Há as reduções mais significativas de preços de hortifrutis devido ao tempo seco e temperaturas amenas. Quase 4 mil animais foram vacinados contra a raiva no final de semana em Patos de Minas. A campanha continua. Há voltas aulas para estudantes da rede pública. E a FTM abre vagas para cursos em Patos de Minas e Carmo do Paranaíba. Como participar do programa Nota Fiscal Mineira e concorrer até 1 milhão de reais em prêmios. Na era do celular, orelhões ainda resistem. Eu sou Matheus Borges e o NTV News começa agora. Segunda-feira, 5 de agosto, boa noite. Morreu neste domingo em Patos de Minas um homem de 22 anos suspeito de invadir o Fórum Olímpio Borges e tentar furtar veículos estacionados no local. A polícia militar nega agressões e abuso de poder. A polícia civil investiga o caso. David Henrique Vieira, de Miranda, de 22 anos, invadiu o estacionamento do Fórum Olímpio Borges na tarde de sábado. De acordo com as informações, ele precisou ser contido pelo porteiro, testemunhas e a polícia militar. Ele teria saído dessa mata próxima à rotatória da Avenida Padre Almir com a Avenida Angra dos Reis, no bairro Copacabana. Antes de invadir o Fórum, bastante alterado, ele tentou entrar na sede do Ministério Público de Minas Gerais, mas não conseguiu. Quando então pulou a grade do Fórum Olímpio Borges e tentou furtar um carro que estava no estacionamento. As guarnições foram alertadas por pessoas que estavam passando próximo ao Fórum de Patos de Minas, dizendo que havia um indivíduo, em atitude bastante suspeita, tentando parar os veículos, saindo de uma mata. E, posteriormente, as guarnições receberam um relato do mesmo fato através de ligações de 190. As viaturas deslocaram por volta de 11 e 10 da manhã para o Fórum de Patos de Minas para verificar o que estava acontecendo. Chegando lá, as guarnições já depararam com o autor contido por um vigilante do Fórum. E, nesse momento, a Polícia Militar executou a prisão do indivíduo, fez algemação. Em alguns momentos, esse indivíduo tentava se levantar, se debatir no chão, sendo necessário que a Polícia Militar utilizasse de força proporcional, naquele momento, apenas na contenção do indivíduo. David foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento e, segundo a Polícia Militar, apresentava quadro de surto psicótico. Depois de toda a ação, o homem foi internado e aguardava a transferência para o Hospital Regional Antônio Dias. Porém, veio a óbito neste domingo. A Polícia Militar nega agressões e abuso de poder. A primeira pessoa que empregou uma força para conter o indivíduo foi o segurança. O segurança tem 53 anos de idade, tem algumas dificuldades. Então, naquele momento, a gente não detectou nenhum uso extremo, excessivo de força por parte do segurança. E, já por parte dos policiais militares, nós também verificamos o sistema de monitoramento. E, pelas imagens captadas, o que os militares fizeram apenas foi conter o indivíduo no chão, de forma que ele não conseguisse se lesionar ainda mais, que ele se debatia, ele tentava se levantar. Então, as ações executadas pela Polícia Militar foram essas, que estão presentes no Redes, e que também vão ser encaminhadas para a Polícia Civil posteriormente. Aliás, a Polícia Civil deve buscar essas imagens, que comprova o fato. A gente não tem aqui que ficar escondendo nada de nossas ações, né? O corpo foi encaminhado para o IML de Pato de Minas. O caso será investigado pela Polícia Civil. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais disse em nota enviado ao jornalismo da NTV que a investigação com a máxima diligência é realizada pela Polícia Civil para esclarecer todos os fatos e circunstâncias relacionados à morte do homem de 22 anos. A instituição aguarda resultado de laudo e a coleta de outras provas necessárias para um desfecho completo e justo da investigação. Depois de intensa perseguição policial no bairro Vila Rosa, um homem foi preso com 16 tabletes de maconha na noite deste domingo em Patos de Minas. Ao avistar a viatura, a polícia, um homem que estava em uma moto, fugiu e dirigiu de forma perigosa pelo bairro até entrar em uma casa. O portão já estava aberto, os policiais então entraram e ao refazer o caminho percorrido por este homem, localizaram os entorpecentes. Ele disse que fugiu por não ter CNH e a moto não estar regularizada. Sobre a droga, ele disse que não era sua. E começou hoje a Operação Verde Minas da Polícia Militar de Meio Ambiente. Até o final do mês de agosto, os policiais vão redobrar as fiscalizações para prevenir e combater incêndios florestais. A Polícia Militar de Meio Ambiente, em parceria com outros órgãos também de Patos de Minas, EF e Corpo de Bombeiros, lançou a Operação Verde Minas nesta segunda-feira. A operação essa que vai até o final do mês de agosto, no intuito de evitar a prática de incêndios florestais e também a prevenção de queimadas aqui em Patos de Minas. A operação essa que é em Minas Gerais inteira e vai contar com diverso apoio, diversos trabalhos sendo realizados aqui no município de Patos de Minas. A intenção é diversos trabalhos, serão em Minas Gerais inteira mais de 900 oficiais militares que irão trabalhar, além também de contar com uma ampla tecnologia de drones via satélite para poder fiscalizar toda essa área referente às áreas verdes e evitar que incêndio, como o Patos de Minas já registrou no último mês, possa continuar acontecendo aqui no município e que, claro, junto com esse trabalho, seja evitada ações como essa. A Operação Verde Minas é uma operação que está sendo lançada hoje em todo o estado de Minas Gerais e que ela tem o intuito principal de prevenir as queimadas, os incêndios, que infelizmente nesse período costumam ser bem frequentes. A gente está em parceria com o IEF, com o SEDEC, inclusive aqui em Patos de Minas a gente vai estar realizando patrulhamentos preventivos juntamente com bombeiros e vai ser uma operação que a gente visa através de monitoramento e principalmente patrulhamento para esse tipo de operação. As equipes estarão realizando trabalho de patrulhamento através das viaturas mas serão utilizados também drones, equipamentos de monitoramento via satélite que é uma ferramenta que a gente utiliza bastante para estar realizando essa tarefa. Nesse mês, integralmente, todas as equipes de Minas Gerais estão empenhadas nessa operação serão lançados aproximadamente 900 policiais militares de meio ambiente na operação. Felizmente a gente teve alguns episódios aqui em Patos de Minas e na área da nossa companhia mas que foram realizados levantamentos, inclusive com apoio do corpo de bombeiros dos principais locais que foram realizados queimadas e o monitoramento vai estar frequente nesses locais visando a coibir esse tipo de infração que inclusive é um crime. A Polícia Militar de Meio Ambiente orienta que os interessados a realizarem algum tipo de queimada procurem os órgãos responsáveis e também orientar a questão do cigarro que acaba muitas vezes dando origem a queimadas de grande escalão a questão de fogueiras, quando tiver algum porventura for realizado para a gente ter atenção na hora de desfazer o fogo e qualquer dúvida, qualquer denúncia a gente está disponível através do 181 e a Polícia Militar de Meio Ambiente está à disposição da sociedade. Em instantes a gente fala da volta às aulas em Patos de Minas e a FTM abre vagas para cursos no município e também em Carmo do Paranaíba. Nesta segunda-feira as aulas das redes estadual e municipal de ensino foram retomadas para o segundo semestre letivo do ano. Os estudantes estão animados e prometem fechar o ano com dedicação, assim como os professores. Cerca de 8.500 estudantes da rede municipal e 10.300 da rede estadual voltaram às aulas nesta segunda-feira, conforme previsto no calendário escolar divulgado na edição número 1009 do Diário Oficial do Município. As férias acabaram e é hora de voltar à rotina de estudos que faz parte da vida de todos esses jovens. A gente se prepara com muito ânimo, com muito entusiasmo para irmos para a segunda etapa do ano letivo. E assim fazer com que os nossos estudantes tenham acesso ao ensino de qualidade, a uma organização funcional da melhor forma possível para garantir a eles um bom andamento nos seus estudos. É comum que nesses primeiros dias a volta seja gradativa. É a partir da semana que vem que a presença dos alunos se normaliza 100%. Nesses primeiros dias é necessária readaptação à questão do horário, a rotina escolar que por duas semanas foram interrompidas. Mas graças a Deus nós tivemos uma presença em massa dos nossos alunos, a maioria dos alunos retornaram, já estão todos em sala de aula, tendo acesso aos seus conteúdos e assim aos poucos a gente vai voltando a essa normalidade. E para os alunos que já retornaram e conseguiram descansar durante as duas últimas semanas, existe toda uma preparação para organizar os estudos nessa última fase. Me readaptar a essa rotina de ir para a escola e conseguir tirar boas notas também, porque como a gente fica essas duas semanas sem aula, dá para esquecer um pouco a matéria, mas eu quero voltar bem. Voltar a rotina, passam as duas semanas de férias, a gente tem uma dificuldade para adaptar, mas acredito sim que é rapidinho, a gente já pega o ritmo de novo e preparar para voltar com a rotina de estudos, provas, simulados e aí a gente estudar mesmo realmente, pegar o ritmo dos professores que a gente desacostuma um pouco. Para Ana Flávia, esses últimos meses carregam um significado ainda maior. Ela está no terceiro ano e os vestibulares já começam a aparecer. Por conta de vestibular, tudo que vai acontecendo, principalmente para quem é no terceiro, é muita pressão, então o coração fica a mil, aquela ansiedade, medo de não passar, mas eu pessoalmente estou lidando bem, porque comecei a estudar desde o início do ano, então estou mais tranquila. O trabalho conjunto entre escola e alunos é essencial para os bons resultados no fim do ano. É necessário que cada um faça a sua parte e estejam cientes de que o estudo é o melhor caminho para um futuro brilhante. Da parte deles, eles podem esperar o melhor que tiveram ao seu alcance para ser feito. Algumas novidades estão por vir, especialmente para os terceiros anos, alunos que estão agora oficialmente na reta final da educação básica, então nós temos algumas programações diferentes a serem realizadas nos próximos meses e para as demais séries também algumas novidades. Tudo aquilo que é possível para que a escola esteja oferecendo ao seu aluno, nós vamos buscar. E estão abertas as inscrições para cursos do IFTM. Em Patos de Minas, as vagas são para controlador lógico, programável e encarmo do Paranaíba. Os cursos são para programador web e técnico em contabilidade. A repórter Emanuele Ferreira tem mais informações. Nós convidamos o professor Sandro para dar mais detalhes sobre esse novo curso que será oferecido aqui no IFTM. Professor, nós sabemos que hoje para entrar no mercado de trabalho, a preparação é muito importante e o IEF oferece essa preparação. Do que se trata o curso que está sendo oferecido? Estamos iniciando uma turma de automação industrial. Patos é uma cidade com potencial industrial gigantesco. E essa automação industrial é muito importante no cenário das indústrias tecnológicas que a gente está tendo hoje em dia. As inscrições vão até o dia 18 de agosto. E é só entrar no site www.iftm.edu.br barra ingresso para estar se inscrevendo. E aparentemente terão alguns cursos no Carmo do Paranaíba também, certo? Isso mesmo. No Carmo do Paranaíba nós teremos curso de programador web e curso também de assistente em contabilidade. O Carmo do Paranaíba será um polo do Campos de Patos. A gente está em fase final e esses digitais vão sair logo, logo para vocês poderem se inscrever no mesmo site. E com relação ao mercado de trabalho das três áreas que foram citadas anteriores, é um mercado de trabalho bom? O que ele exige do candidato? Como é que funciona? Olha, são cursos de formação inicial e continuada. Nós chamamos de FIC. Os cursos de formação inicial e continuada, eles dão um início de formação para o aluno. No caso de assistente em contabilidade, Carmo é uma cidade pequena que possui várias pequenas empresas. E as empresas precisam fazer um fechamento de e-mails, controle de pagamentos. Então, por isso é muito importante, foi vista essa necessidade no Carmo. Quanto à parte de programador web, ela é uma parte que hoje a interligação através da internet é muito importante. Então, também foi vista essa necessidade do Carmo relativo a esse tipo de profissional. Então, por isso, estamos abrindo esses dois cursos lá. Já em Patos, por causa da automação industrial, nós já temos alunos da Eletroteca que se formaram com a gente e vão vir para fazer esse aperfeiçoamento, esse curso de formação inicial, no caso nosso mais continuado ainda. E existe previsão aí para novos cursos que virão logo mais à frente? Olha, no final do ano devemos abrir o nosso curso integrado novamente, integrado no ensino médio que é o carro-chefe do IFTM. Mas, a gente está com planejamento aí para a própria área de eletro vir um curso futuro. Não vou estar falando o nome aqui agora que a gente ainda está em processo de estudo. Mas, o campus, ele está em crescente evolução e querendo expandir mais a cidade de Patos de Minas. Então, fica aí essa dica para você que quer expandir os seus estudos e vir para o IFTM. Emanuele Ferreira para o Jornalismo da NTV. Muito obrigado, Emanuele, pelas informações e rápido intervalo agora. E na volta você vai ver que tempo seco castiga o Alto Paranaíba e Noroeste. E já já os detalhes aqui no NTV News sobre as reduções mais significativas dos preços de hortifrutis devido ao tempo seco e às temperaturas amenas. 3.794 animais foram imunizados contra raiva em Patos de Minas no mutirão realizado no final de semana. Quem ainda não levou o cachorro ou o gato para receber a dose deve ficar atento à campanha de vacinação antirrábica. A vacina contra raiva para gatos e cachorros está disponível no Centro de Controle de Zoonoses de Patos de Minas de segunda a sexta-feira de 7 da manhã às 5 da tarde. Na zona rural, equipes são enviadas para vacinar os animais. Ao sábado, são realizados mutirões e as doses são oferecidas em outros locais de Patos de Minas. O próximo será no dia 10 de agosto, de 8 da manhã às 4 da tarde. Os imunizantes estarão disponíveis nas escolas Ilídio Caixeta, Norma Borges Beluco, Marluce Martins e na escola Adelaide Maciel. Também nas unidades de saúde do Jardim Paulistano, Gramado e Ipanema e nas zoonoses. Para receber a vacina contra raiva, o animal precisa ter no mínimo 3 meses de idade. E olha só, o tempo seco e frio afetam diretamente os preços dos hortifrutos. Alguns produtos tiveram queda acentuada. Bom para o consumidor, que pode colocar mais variedade à mesa. Entretanto, o produtor reclama. Frutas, verduras e legumes sempre fizeram parte da alimentação diversificada dos brasileiros. Após semanas apresentando aumento significativo nos valores, alguns desses produtos de hortifruti finalmente estão mais em conta em sacolões e feiras. Verdura geralmente está mais em conta. O tomate tem sido campeão em queda de preços pelo país. Após longos períodos, onde ele era considerado vilão do hortifruti por causa de seus altos valores, nas últimas semanas ele se tornou o melhor amigo de quem gosta de se alimentar bem, gastando pouco. Por mais que ele lidere o topo da lista dos que sofreram com essa redução, outros produtos considerados populares pelos consumidores também chamam a atenção pelos novos valores, como a cenoura, a abóbora, o mamão e a melancia. É uma fruta da época, né? Então acaba que tem muito produtor nessa época, então acaba que o valor abaixa um pouco. Tem coisa que abaixou, cenoura, coisa de folha, abaixou, né? Couve-flor, brócolis, dá uma baixadinha. O restante está mantendo o preço, né? De acordo com os produtores, o clima pode ser um dos fatores que estão influenciando na queda dos preços. O inverno, por mais que não tenha sido tão rigoroso neste ano, gera uma mudança na produção. É possível observar também um aumento de determinados produtos, mas isso não tem afetado a venda dos produtores rurais. O pessoal que gosta de vir na feira, gosta de pegar produto fresquinho, geralmente é todo produto selecionado, então a gente seleciona os produtos e traz. Então o pessoal gosta muito, então não caiu, assim, a venda, né? Eu estou trazendo a produção minha, né? Algumas coisas traz, o César, algumas coisas compra, mas a boa parte é a produção minha. As folhas, couve-flor, né? A gente está trazendo as coisas diferentes, né? E então está vendendo bem. E na feira do bairro Vila Garcia, que acontece todo domingo de manhã, mesmo com as recentes obras na praça onde ela é realizada, o público continua comparecendo normalmente. Graças a Deus a gente só tem que agradecer, né? A feira continua, o pessoal continua vindo, não teve, assim, uma queda, assim, do pessoal, sabe? Tipo, o pessoal liga, pergunta, geralmente a gente tem esse contato mais próximo com os clientes. Então está tudo dando certo, graças a Deus. Mas olha só, a umidade do ar vai piorar, né? Esta terça-feira no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. Veja só os detalhes na Previsão do Tempo. Previsão do Tempo Sem uma gota de chuva há quase quatro meses, o Estado é de alerta para a baixa umidade do ar, que pode chegar a 20% amanhã na região. de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. A previsão é de poucas nuvens e as temperaturas têm ligeiro aumento. Em Patlos de Minas, varia de 13 a 28 graus. Em Serra do Salitre e Lagoa Formosa, varia de 13 a 27. E em Lagamar, Presidente Olegário, e Lagoa Grande, calor. Os termômetros alcançam 30 graus. Em instantes do NTV News, a gente fala de eleições. Há praticamente dois meses das eleições, candidatos ainda seguem em definição e o que o eleitorado espera dos políticos. E você vai ver como participar do programa Nota Fiscal Mineira e concorrer a até um milhão de reais em prêmios. Foi lançado nesta terça-feira o programa Nota Fiscal Mineira. A partir de agora, o consumidor que solicitar a emissão de nota fiscal quando realizar alguma compra vai concorrer a prêmios que variam de 100 a um milhão de reais. Para participar do programa e concorrer aos prêmios de 100 a um milhão de reais, basta baixar o aplicativo para celular Nota Fiscal Mineira e se cadastrar. Após o cadastro, sempre que o consumidor efetuar compras, deverá solicitar o documento fiscal e pedir para inserir o CPF. Desta forma, já vai estar participando automaticamente do programa. A cada compra, no valor entre um centavo a R$ 199, será gerado automaticamente um bilhete para concorrer aos prêmios semanais, mensais e anuais. Acima de R$ 199 em compras, aumentam a quantidade de bilhetes. O participante poderá ainda indicar três entidades de assistência social devidamente regularizadas junto ao Estado. O programa Nota Fiscal Mineira foi criado para desestimular a sonegação de impostos e, assim, incrementar a arrecadação tributária em Minas. O que nós queremos é que o consumidor mineiro tenha essa dignidade que já é oferecida em outros estados há muito tempo. Com isso, a Secretaria da Fazenda passa a ter mais uma ferramenta para estar acompanhando, detectando sonegação e melhorando a arrecadação no Estado, gerando recursos para que nós possamos investir naquilo que é importante, na saúde, na educação, na melhoria das rodovias, na segurança pública. É, governador, tem muita coisa para ser melhorada no Estado, né? Mas, olha, o primeiro sorteio acontece no dia 16 de setembro. Serão 853 prêmios de R$ 400,00, um para cada município, além de outros 459 prêmios, variando de R$ 100,00 a R$ 7.500,00 nas esferas regional e estadual. Agora são 7 horas da noite, 31 minutos, nesta nossa primeira edição, agora a gente fala de política. Música Daqui a praticamente dois meses, os brasileiros irão às urnas para escolher os próximos prefeitos, vices e vereadores. Até o dia 15 de agosto, os candidatos que vão concorrer aos cargos públicos eletivos têm que ter os nomes registrados na Justiça Eleitoral. Enquanto os nomes são definidos, os eleitores já sabem bem quais devem ser as prioridades. As eleições municipais do Brasil estão marcadas para o dia 6 de outubro, com o segundo turno acontecendo, caso necessário, no dia 27 do mesmo mês. Os eleitores escolherão os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores dos 5.568 municípios do país. E as convenções partidárias para a escolha dos candidatos já estão acontecendo em todo o território nacional. Ainda faltam alguns meses, mas os eleitores já sabem o que exatamente procuram em um candidato. O que eu mais espero neste ano, nessas eleições de outubro, é que de fato os políticos escutem a demanda de Patos de Minas e que eles sejam presentes no nosso dia a dia, que a gente possa enviar um WhatsApp, enviar uma mensagem no direct, um e-mail e à Câmara, e que esses políticos de fato resolvam a nossa situação em Patos de Minas. Eu acredito que, na verdade, tudo aquilo que o eleitor busca, espera, na verdade, de cada candidato, que eles consigam exercer, ou que eles se esforcem ao menos, para exercer a função qual eles foram, como eles mesmos se colocaram disponíveis, para estar ali como candidatos. Então, que eles façam realmente valer o nosso voto. Na sanção da Lei Orçamentária Anual, foram mantidos R$ 4,9 bilhões definidos pelo Congresso Nacional para o Fundo Especial de Financiamento das Campanhas Eleitorais. Na proposta inicial apresentada pelo governo, o valor reservado era de R$ 939,3 milhões. Na última eleição municipal, em 2020, o fundo eleitoral era de R$ 2 bilhões, sendo menos da metade do total destinado ao pleito deste ano. Com os altos valores gastos para que os novos representantes sejam eleitos, a população exige resultados e que as melhorias na cidade possam ser visíveis. Espero muito comprometimento. Espero que eles consigam dar continuidade no trabalho que já havia sido feito. Espero também que eles busquem mais investimento para saúde, esporte e educação. Já veio melhorando nesse último ciclo, mas é uma coisa que tem que estar sempre em evolução. Assim como todo cidadão, nós procuramos também melhorar a nossa saúde. Diante daquilo tudo que já foi melhorado, eu acho que a saúde sempre vai ser um ponto a poder ser melhorado na nossa cidade. O que eu mais acho que está precisando mesmo é a questão dos trânsitos aqui em Patos. O trânsito está em uma situação muito delicada, muitas das vezes não tem essa fiscalização. os acidentes também. Eu tenho observado que é muito falta que as pessoas implantem políticas públicas para evitar e barrar esses acidentes, essas rodovias que às vezes são cheias de buracos. Enfim, a nossa situação que todos veem. 7 horas e 35 minutos. Essa é a CNTV nas eleições de 2024. Na sequência aqui no NTV News, a gente fala de telefone público. Na era do celular, orelhões ainda resistem. Estamos de volta com o NTV News para te mostrar que as operadoras de telefonia são obrigadas pela agência reguladora a manter os orelhões em funcionamento em locais de grande circulação de pessoas. Com as disseminações de celulares, os telefones públicos quase não são mais usados. Aliás, nem encontrados com muita facilidade. É cada vez maior o número de brasileiros que possuem telefone celular. De acordo com pesquisas da Fundação Getúlio Vargas de maio deste ano, o Brasil tem 258 milhões de smartphones em uso, ou seja, um ou dois smartphones para cada habitante. Hoje em dia eu utilizo geralmente mais para as mídias sociais e comunicação. Eu acho que hoje ele é indispensável da minha vida. Hoje em dia praticamente tudo é no celular, banco, entretenimento, e praticamente é um item indispensável. É muito importante. Para mim, o celular, na minha vida, eu uso ele muito para os estudos. Principalmente nesse momento agora, a questão de vestibular, essas coisas, eu uso muito para procurar videoaulas, às vezes uma complementação da aula que a gente já tem. Mas também tem aquela parte de lazer, aquela questão do Instagram, da gente conversar com as pessoas, conversar com nossos amigos, alguma informação a mais. Então é mais para isso que eu uso mesmo. Ah, eu uso para mandar pics, para ver alguma coisa que tem algum amigo meu mandando. Coisa básica, sim, mas é muito importante. Apesar da quantidade de aparelhos celulares e o aumento gradativo do seu uso, os telefones públicos precisam ser mantidos pelas operadoras de acordo com a determinação da Anatel. Eles podem ser muito úteis na falta do celular, em casos de emergência ou em queda de sinal. Mas encontrá-los nem sempre é uma tarefa fácil. E você sabe algum local da cidade que tem esse telefone hoje em dia? Nossa, eu não faço ideia. Eu não vejo mais eles. Não, eu acho que tinha que ter mais instruções para o público sobre, porque às vezes muita gente não sabe, nem acaba precisando. Andando pelas ruas de Patos de Minas e pelos seus arredores, nós encontramos apenas dois telefones públicos. Um que localiza-se dentro da rodoviária e outro na BR-365, em frente ao posto policial da Polícia Federal. Ambos sem funcionar. Ainda de acordo com a determinação da Anatel, os orelhões precisam passar por manutenções periódicas e emergenciais quando apresentam algum tipo de problema técnico ou sofrem vandalismo. A determinação do órgão regulador é que os aparelhos sejam mantidos em espaços de interesse público, como escolas, bibliotecas e locais de grande circulação de pessoas. Mas será que, com a modernização dos dias atuais, eles continuam sendo usados pela população? Eu já utilizei em ocasião de emergência, quando meu celular já tinha acabado a bateria e aí eu tive que usar. Não, pior que nenhuma vez na vida. Não sei nem como que utiliza. Nunca. Não sei onde fica, não sei nem como que usa. Hoje, mais da metade dos orelhões existentes no Brasil registram menos de uma chamada por dia. Em alguns países, esses aparelhos nem estão mais disponíveis e as operadoras de telefonia fazem os investimentos obrigatórios em serviços de conectividade e acesso à internet em banda larga. Tem gente que não tem celular, né, e querendo ou não, alguém ganha uma ajudinha se o telefone fixo estiver espalhado por aí. Eu acho importante justamente para essas ocasiões de emergência, né, um lugar talvez ali sem sinal ou por ventura meu celular acabou a bateria, né, acho que é sempre importante. Geralmente nesses centros, uso em shopping, tipo rodoviária, eu acho importante. Muito necessário. Às vezes tem pessoas que não têm condições de estar comprando um dispositivo móvel, né, aí tem que estar sempre disponível para as pessoas que precisarem, né. Mesmo que o mundo hoje seja um mundo muito globalizado, ainda existem pessoas que não têm acesso a essa rede telefônica e como o mundo é globalizado, a gente precisa dessa comunicação o tempo todo para fazer, seja com familiares, seja em questão de emprego, escola e tudo mais. A comunicação, ela é essencial, né, seja por meio de ligação, do WhatsApp e outros meios de comunicação, mas vendo esses orelhões aí, eu me recordo, né, há alguns anos que a gente fazia coleção, né, coleção dos cartões que se utilizava nos orelhões, né. Para os mais novos, esses cartões, eles vinham personalizados, vinham de diversas formas e acabava sendo uma troca entre algumas pessoas, enfim, existia um álbum onde a gente guardava os cartões utilizados. E olha, hoje tem o programa Roda Viva, ao vivo aqui na tela da NTV, exibido a partir das 10 horas da noite. A escritora espanhola Rosa Monteiro, que começou a carreira no jornal El País, em meados dos anos 1970, e ficou conhecida por suas entrevistas, reportagens e romances publicados entre as obras mais famosas. A ridícula ideia de nunca mais te ver, Nós Mulheres, e a mais recente foi O Perigo de Estar Lúcida. O programa, como eu disse, começa às 10 horas da noite, aqui na tela da NTV. A você de casa, muito obrigado pela sua companhia, uma excelente noite. Nós voltamos a nos encontrar amanhã, às 11h30, no 30 Minutos. Boa noite, fique com Deus. Boa noite, fique com Deus. Boa noite.